Meu nome é Sávio Jobim, eu sou diretor de conceito da Architects Office São Paulo. O conceito do projeto floresce da própria localização. A gente está numa posição extremamente privilegiada no entorno, posicionado entre três ruas que têm atmosferas completamente diferentes. A proximidade com a Avenida das Araucárias, de extremo movimento, ao mesmo tempo uma frente muito ampla para 25 Sul e uma conexão com a Boulevard Sul, que também tem uma conectividade urbana super importante. O conceito macro da parte de interiores, a gente teve muita interação, primeiro com o time de arquitetura, para a gente entender qual era o contexto exatamente do edifício em si. E esse projeto foi muito especial, porque foi muito essa junção, essa parceria de nossa arquitetura com interiores. Então a gente teve um pontapé inicial da arquitetura, partido de projeto, partido de conceito. Então a gente definiu as nossas premissas, nossas estratégias projetuais, com base num conceito de arquitetura, e aí dar o nosso complemento, o nosso layer da microescala de interiores para o projeto. Para as áreas comuns, a gente tem uma série de programas divididos em vários pavimentos, desde o subsolo até o pavimento superior. Então são programas que servem de apoio às moradias, às unidades de habitação. A intenção do projeto foi trazer uma vivência única do espaço residencial, caracterizado pela continuidade entre os espaços internos e espaços externos, onde as varandas funcionam como pétalas, de fato, de máxima amplitude visual, em analogia a algumas práticas arquitetônicas na Europa, no Japão e nos Estados Unidos. Então, portanto, inserir águas claras nesse contexto global de vivência da arquitetura, sem perder a unicidade de águas claras enquanto atmosfera. Legenda Adriana Zanotto